Oi, Marcela Meixará, obrigada por ter aceitado o convite para falar aqui com a gente contar sua história, compartilhar esse processo Obrigada a você, Marcela, pelo convite uma honra poder estar aqui conversando com você agora Me conta, Marcela, onde que você está morando agora? Eu moro aqui em Boston É numa cidade menorzinha, assim, bem perto de Boston Há quanto tempo você está aí nos Estados Unidos? A gente completa três anos e meio agora A gente veio no finalzinho de 2019 Pouquinho antes de começar a pandemia Sim, meses, assim, foi questão de meses Você foi com quem? Veio eu, meu marido e minha filha Nós três, já ficamos juntos E quando que você decidiu procurar Leão dar entrada no seu processo? Foi no seu nome, né? Foi, foi no meu nome É engraçado que, assim, a gente veio com na verdade, meu marido veio com vício de estudante então a gente veio, né, como acompanhante com ele e a gente nem imaginava dessa possibilidade, né? De dar entrada, enfim, de fazer o pedido pelo EB2NW E aí uma amiga muito querida nossa que, na verdade, descobriu o processo e compartilhou com a gente E aí a gente decidiu dar entrada no comecinho de 2021 Depois que a pandemia já tinha se instalado e a gente viu que, de fato, a gente ia ficar por aqui mesmo, né? E aí a gente falou Bom, acho que agora é a hora E aí a gente deu entrada em março de 2021 Foi quando a gente deu entrada Começou, né? Iniciou o processo Aham, as primeiras conversas e tal Chegou a conversar com algum outro escritório ou já foi direto na Leão? Não, eu fui direto porque foi uma indicação dessa amiga querida que também já estava em processo Então foi muito bem indicado o escritório E, realmente, assim, a gente não tem nem eu não tenho o que falar Só agradecer mesmo porque foi uma indicação de ouro, assim E você acabou de ter uma notícia incrível, né? Uma notícia maravilhosa que seu processo foi aprovado E como é que foi receber essa notícia? Como é que vocês estão aí? Ah, é o dia mais esperado desde que a gente deu a entrada, assim, no processo, né? Foi uma surpresa porque o nosso processo como é um processo que se deu início durante a pandemia ele foi um processo um pouco mais lento, né? Do que o usual Então os primeiros passos foram bem demorados, assim até a gente conseguir o combo card, enfim E aí depois as coisas andaram muito rápidas A gente até não estava esperando, assim, sabe? Tanta agilidade Então a gente mandou as evidências que eles tinham solicitado e em menos de dois meses eles responderam com aprovação Então, assim, eu não estava esperando Inclusive tinha falado até no dia com a doutora Gabriela que foi a advogada que me auxiliou no processo E a gente estava comentando Ela comentou comigo Ah, Marcelo, pode ser que demore mais uns meses E no mesmo dia à tarde eu recebi a aprovação Recebi a notificação do aplicativo com a aprovação Então, nossa, muita felicidade A gente estava muito confiante mas ao mesmo tempo, né? Aquela incerteza E aí a hora que vem a aprovação dá um alívio Essa é a sensação real É muita felicidade e um alívio Porque a gente sabe que agora a gente realmente está na reta final, né? Uhum Que gostoso Parabéns Você Obrigada Você é consultora de RH? Isso Consultora de RH especializada em recrutamento e seleção Uhum Que bacana E o processo foi todo por você, então? Sim O processo foi todo por mim O escritório ajudou a gente demais A desenhar uma estratégia que realmente fosse bastante agressiva Bastante competitiva E foi sensacional, assim Foi sensacional todo o processo A gente compartilha, né? Conhece algumas pessoas que estão em processo por outros escritórios E eu consigo ver muito claramente a diferença, sabe? Não só de entrega, de resultado Mas, assim Acolhimento Disponibilidade Porque é um processo que gera muita ansiedade para quem está aqui do outro lado, né? É muito desconhecido Muitas coisas inesperadas acontecem no meio do caminho E, assim O pessoal do escritório eu não tenho nem palavras Eles foram extremamente Pacientes Acolhedores Disponíveis Com todas as dúvidas que eu tive Que foram muitas Tive muitas dúvidas Nós, né? Eu e minha esposa Fomos clientes Bem participativos no processo A gente queria, de fato, entender Participar Opinar E, assim O escritório foi sensacional Assim com a gente De verdade Então, só Só agradecer mesmo A equipe da Leão Grupo Muita gente Não dá nem para falar o nome Porque a gente acaba Criando vínculo Com bastante gente No decorrer do caminho Mas a gente está muito feliz Nossa A gente está muito feliz Ah, eu fico muito feliz Marcela De ouvir isso É uma coisa que Os clientes relatam bastante, né? Primeiro de tudo A parte técnica Assim, indiscutível A competência Dos nossos advogados Mas a galera Costuma destacar bastante Esse cuidado, né? Esse relacionamento Essa tensão Porque Não é fácil fazer Uma mudança dessa, né? Gera muita ansiedade Muitas dúvidas No meio do caminho E Meu Deus Será que eu fiz a escolha certa? Enfim Eu imagino que De tanto conversar, né? Com Com pessoas que Estão vivendo Que viveram isso Eu fico imaginando Como que Que é essa ansiedade toda E Qual foi o momento Assim Eu acho que mais difícil Para você Nesse processo Eu acho que Para a gente O momento mais difícil Foi realmente Os primeiros passos Assim Porque a gente Deu entrada no processo E os primeiros passos Eles demoraram muito Para acontecer, né? A gente Deu entrada em março De 2021 E só em setembro De 2022 A gente teve a aprovação Do nosso convocágio Então foi um ano e meio Esperando E a gente Já estava Há algum tempo Aqui nos Estados Unidos Sem ver família Sem ver ninguém Então Isso gerou De fato Uma ansiedade em mim No meu esposo Na nossa filha E aí A hora que chegou O convocágio Foi um alívio O nosso convocágio Chegou Uma terça-feira Numa quinta-feira A gente vai Para o Brasil Caramba Que rápido Ana Chegou Porque Já chegou No convocágio Chegou a permissão Para viajar E tal Chegou E vocês já compraram A passagem É Não Eu ainda falei Para a minha mulher Será dali Não Vamos Porque depois A gente não sabe Também As próximas etapas Então A gente O convocágio Foi o Brasil E depois a gente Voltou E ficou mais aliviado Mas no geral Eu acho que a dificuldade Do processo É a ansiedade Claro Você quer que se resolva O mais rápido possível Para você ficar Numa situação Confortável E o desconhecido Os imprevistos Que acontecem Que para mim Para o meu marido Pareciam coisas Que a gente não ia Conseguir contornar Mas que para o escritório Eles estão bastante Acostumados A lidar com essas situações São coisas até Às vezes previsíveis Mas a gente Por falta De vivência Mesmo Em situações como essa Acaba se assustando Mas Como eu falei Toda a diferença O apoio do escritório Nesses momentos Muitas vezes Eu liguei Para o doutor Leonardo Doutor Leonardo Me ajuda Ele calma Vai ficar tudo bem Várias vezes Ele também se dispôs Ele O Guto A fazer vários calls Comigo Com meu esposo Com meu marido Para enfim De fato Explicar o processo E entender Que estava tudo bem Sabe Eu acho que a ansiedade É o grande No processo Com certeza É bom a gente Falar isso aqui Porque Outras pessoas Podem estar passando Por isso E te ouvir Falando Já Dar uma acalmada Assim Não Deixa eu esperar Deixa eu dar uma controlada Da nossa ansiedade Esperar É É um sonho Grande Então assim Quando a gente mexe Com sonhos É muito complicado A gente sai muito Da nossa zona de conforto E assim De novo Pode até ser repetitivo Mas assim A experiência Que a gente tem Vendo Eu e meu esposo Vendo Os nossos outros amigos Com outros escritórios A gente vê Que o apoio Da Leão Group Foi essencial Assim Para a gente Conseguir manter a calma Porque a gente Realmente se sentia Muito seguro De que estávamos Na mão de pessoas Que sabiam O que estavam fazendo Então acho que isso Também é muito importante Porque uma vez Que você não domina É importante Você ter pessoas Que dominam Perto de você E vocês já estavam Morando aí Há bastante tempo Então já estavam Familiarizados aí Com muitas questões Mas a Leão Ajuda também A orientar Em vários aspectos Desde Financiamento imobiliário Educação dos filhos Tem toda Uma rede ali Que orienta Os clientes Nesse sentido Isso é muito bacana Você chegou A precisar Recorrer Tirar alguma dúvida Fora do seu processo Alguma coisa Extra Assim Sim Sim Precisei Precisei E eles conseguiram Me ajudar É uma fonte Inesgotável De informação Inclusive Até em situações Do visto Dos meus pais Enfim Eu utilizei A Leão Para bastante coisa Já Então Não só Para o meu processo Mas acabou Se estendendo Para outras áreas E também Já indiquei Para alguns amigos Que também Estão bem Felizes Então Acho que É importante Porque é uma assessoria Realmente 360 Não se restringe Só ao nosso Case Especificamente É o que eu falei A gente realmente Cria laços E A gente conversa No WhatsApp O tempo inteiro Então É bem A minha experiência É bem positiva É o Over delivery Que a gente Costuma falar A gente sempre entrega Um pouco mais Bom Agora Exatamente isso Exatamente isso Agora Falando aqui Um pouco Deixando um pouco De lado a parte Do escritório Falando um pouco Da sua vida E da sua família Como é que está A vida Pós aprovação Como é que está A vida aí Nos Estados Unidos Me conta Está valendo Valeu a pena Todo esse esforço Você está se sentindo Realizada Sim Nós estamos Muito realizados Valeu super a pena Com certeza Cada Cada apreensão Que a gente passou Cada ansiedade É Eu acho que Nada É Tira a nossa paz Agora Sabe A gente sabe Que a gente está No caminho certo Que a gente está Fazendo certo Pela nossa filha Principalmente Que foi o grande motivo Da gente vir pra cá Né E iniciar essa jornada É Agora a gente vai Em busca de Né A gente está Realizando Na verdade Mais um sonho Que é mudar pra Flórida Então estamos De mudança marcada Iremos no próximo Ah que legal Vão em maio É Em maio A gente está mudando pra lá Que é o que a gente Sempre quis A gente gosta Mudando aqui Mas o frio É muito cruel Então a gente Sempre quis mudar pra lá E a gente estava Esperando Na verdade O processo avançar Um pouco mais Acabou que a gente Tomou a decisão De mudar pra lá Antes da resposta Do processo E a resposta Veio Então foi perfeito Então a gente Está indo pra lá Em maio Mas estamos muito felizes Muito felizes mesmo Realizados Com a certeza De que fizemos As escolhas certas E agora Aproveitar os benefícios Que vem junto Dessa aprovação Exatamente Agora que Aquela parte Mais complicada Já passou De administrar As emoções Separa a documentação Entrega a documentação Enfim Todo aquele nervosismo Agora é curtir Esse momento Tão aguardado Quantas vezes Vocês não imaginaram Esse momento Aproveitar E como é diferente Quando chega Aproveitar Essa liberdade Não consegue ser Ainda melhor A hora que acontece Sabe A gente não consegue Ter a proporção Assim Antes de acontecer É Fico muito feliz Por vocês Marcela Obrigada Por ter compartilhado A sua experiência Aqui com a gente Desejo muito 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 sucesso Para você e sua família Boa sorte Na mudança Para a Flórida A Flórida Que é chamada De Sunshine State Ih, deu uma congeladinha Aqui agora Você para mim Obrigada Obrigada A gente está Com beleza Muito obrigada Marcela Obrigada Você está conseguindo Me ouvir direitinho? Agora estou Ah, tá Então Eu perguntei Se a Flórida Que é Sunshine State É Bom Eu acho que vocês Não vão passar O frio Esse frio todo lá Lá vai ser mais quentinho Vai ser mais gostoso Esse é o objetivo Aproveitem Sejam muito felizes Aproveitem toda essa liberdade Que o Green Card Vai trazer para vocês E Precisando Nós estaremos sempre Sempre aqui Tá bom? Obrigada Marcela Obrigada mesmo Obrigada mais uma vez A toda a equipe Da Leon Group Acho que eu conheço Grande parte Do pessoal Que está aí dentro E estamos muito felizes E realizados E enfim Só agradecer mesmo A todos vocês Eu que agradeço A sua disponibilidade A sua sinceridade E o carinho com a gente Tá bom? É recíproco Obrigada Obrigada mais uma vez Um beijo Sucesso Um beijo Para você também Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau